Pararara! Show do esporte de volta! Fulham vence por 3 a 2 O Aston Villa diminui O Rolosegovinha Mandou direto um cruzamento E o glorioso... Fábio Carilli Bobeou E fez um gol contra Ô Fábio Carilli Não faz isso não Fábio Carilli Vamos lá William Bonner Sampaio Sera Sampaio Esse cara É o Darcy Olha o Túlio Maravilha na ponta canhota Bateu o goleiro, soltou Mas segurou Soltou e segurou em 2 tempos Lionel Messi Não foi bem não Darcy Olha o Romerito Tá jogando muito bem Romerito Tem que fazer justiça Romerito tá tendo uma excelente... Nos últimos jogos tem jogado muito bem Olha o Michael Laudrup Tomou do Wagner Montes Michael Laudrup Joga no Cegovinha Brito Júnior Michael Laudrup Bloquinho Número 8 Darcy... Ah Darcy Brito Júnior Tomou dele Edwin Cléo Caramba essa chuva tá... Esse tempo frio hein Olha o... Pegou! Zubizarreta Lança o William Bonner Lá vai o William Bonner Show do esporte Canal Gavião Fantástico Vamo lá William Bonner ganhou do Wagner Montes Vamo lá Aí o Fábio Carini joga pra frente Vamo lá Darcy Sampaio Pegou mal Vamo lá Vamo lá Vamo ver o que vai acontecer Ô Romerito... Ô Romerito... Ô Romerito... Ô Romerito... Ô... Ah pegou... Falta... Não pode... Não pode... Não pode... Não pode... Pegou pesado... Vinte e três e trinta... Ai Caio que essa chuva tá forte hein... Vai bater pro gol... Errou... Errou... Lateral... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... E vamos lá... Vamo lá... Olha aí... Bola fora... Tiro de meta vai ser cobrado por Subzarreta... Caramba... Caramba... Aí, bombeou! Conceição! Zubizarreta! Que defesa do Zubizarreta! Defesa sensacional de Zubizarreta! O Zubizarreta cai! Cai, Zubizarreta! Que defesaça do Zubizarreta, gente! Ele foi com tudo, pegou muito bem o Zubizarreta! Foi brilhante! Foi excepcional! Cabeçada do Oscar! Olha o Conceição de novo! Aí, o Sampaio vai em cima do Conceição! É o duelo do dia! Conceição ganhou os canteiros! Ganhou os canteiros, vai! Corner já cobrado! Conceição! Oscar jogou pra frente! Vamos pro break, é assim que a bola sai de novo, hein? Não, não, vamos lá! Vamos até o final, vamos até o final! Saiu? Vamos lá! Break, voltamos já!